Infelizmente você tá vindo agora num momento que não é tão legal, nas outras vezes que a gente veio a gente deu risada, a gente se divertiu, falou de coisas importantes sobre o país e a gente tá passando aqui num ano perigosíssimo, um ano que é um ano muito decisivo por Brasil e você tava numa corrida aí pra eleição aqui em São Paulo, eu sei que era teu sonho e de repente tudo isso se esvaiu por causa de áudio, por causa de uma merda que você falou, de uma besteira, eu quero o primeiro, você deu o contexto cara, o contexto, o que deu na cabeça de repente eu vou lá no meio da guerra ou na fronteira, o que aconteceu? Vamos lá, bom, em primeiro lugar cara, obrigado por você ter me chamado, por me dar esse espaço, obrigado a todos que vão me ouvir. Só pra dar um contexto, eu ainda falei cara, será que não é cedo você vira pra cá, deixar passar mais tempo, eu ainda te falei cara. E eu não ia vir, eu não ia reaparecer agora, mesmo porque eu não tô 100%. Exato. Minha cabeça não tá 100%. É por isso que eu tô te falando, eu falei, como que você vai falar agora se você ainda tá afetado, tá abalado, o que aconteceu? É cara, mas assim, eu fui meio que tirado porque eu vou ser caçado amanhã, vou ser caçado amanhã. E isso, assim, vou ser caçado, então? Tem grandes possibilidades em todos. Tem cara, então eu vou pra cima e vou falar a minha versão e vou cair atirando, se for pra cair vou cair atirando e vou te falar meu. Se cortar na minha cabeça vai nascer três lugares, isso eu tenho certeza absoluta. Não adianta, a gente sabe que isso não é sobre o que eu falei, mas sim sobre quem eu sou. Você acha que, vou colocar um si aqui, se fosse algum outro candidato, algum outro político de uma... Com certeza. Você acha? Não precisa nem terminar a pergunta. Claro que não ia acontecer tudo isso. E eu tenho exemplos e o que acontece é o seguinte, se a gente puder, eu vou falar primeiro acho que do áudio. Vamos deixar claro, eu vou ter que falar isso toda hora, porque senão vão pegar trecho. Não tô falando que foi certo que você falou. Vamos partir desse pescoço. É não, eu queria falar disso primeiro. Então, vamos disso primeiro, vai. Pra tirar esse elefante da sala. Depois a gente fala de caçação. Depois a gente fala de tudo. Vamos falar então, vamos falar acho que de tudo, né? Eu já vi você falando que errou, então vamos deixar bem claro essa parte pra não parecer que... Ah, mas o outro fala... Não, o lance é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar da viagem, da motivação, tudo, até o áudio, até depois. E aí a gente vai falando, porque tem tempo aqui, né? Aqui, por isso que podcast é tão bacana, cara. Você se sente à vontade de falar e ser quem você é, né? Então, o que aconteceu, cara? A gente tinha... Estourou essa guerra. A gente começou a ver que é o seguinte, cara. O maior partido, o partido do líder da pesquisa, que é o PT, começou a... Não, mas olha, o imperialismo americano, não sei o que... Você fala, pô, o que é isso, cara? Vocês estão loucos? E o Bolsonaro, na prática, a favor do Putin. A favor do Putin. O Bolsonaro é pro Putin. Isso não é possível. Não é possível que nenhum outro político vai ser mais incisivo nisso. Vamos fazer? Vamos. E aí o Renan teve a ideia. Falou, meu, você tem a moral de ir pra lá? Falei, cara, eu tenho. Aí, vambora, vambora, vambora. Era carnaval. A gente falou, bom, é feriado de carnaval. Eu vou tirar minha licença, né? Eu vou ficar fora e vamos com o nosso dinheiro. Era uma sexta-feira. Vamos pesquisar as passagens. As passagens estavam muito caras. A gente desistiu. Estava caro. Estava tipo 15 mil reais uma passagem. Puta, cara, não tenho. Você tem, não. Então, não dá. Então, não deixa, deixa quieto. Mas o que você queria? Você queria ter uma experiência de saber o que era? A nossa ideia era o seguinte. A gente precisa ir lá e mostrar sob a nossa lente o que está acontecendo. Que é o seguinte. Eu vou encontrar a pessoa e falar assim, vem cá. O que está acontecendo aqui? Fala para o Brasil. Fala real. Fala real. Não é, aqui não é rádio. Aqui não é, não vai passar por editorial. Aqui é direto. Você vai falar na câmera e eu vou mandar. Você falar vai aparecer. É isso aí. E vê o que acontecia, cara. É um negócio meio assim. A gente não tinha planejamento. Vamos lá. A gente precisa mostrar porque está acontecendo o evento mais importante do século. A nossa geração provavelmente não vai viver um evento tão importante para o mundo ocidental como isso que está acontecendo. Nós temos literalmente um país englobando o outro. Eu quero este território para mim. E os países ocidentais... E um país que tem bomba nuclear. Não, e os países da OTAN, assim... O que faz? Faz o quê? Nesse movimento a China se coloca com a União Soviética. Bom, então vamos invadir Taiwan também. E aí, cara? E aí? É a terceira guerra mundial? Nós vamos deixar acontecer? Enfim. A ideia nossa era fazer isso. E... Bom, vamos embora, vamos embora. Deu sábado lá. Eu, puta... Não consigo pensar em outra coisa. Liguei para o Renan. Você está conseguindo passar o seu final de semana? Não. Eu estou olhando passagem nesse momento. Quanto está? Ele falou que está metade do preço. Eu falei, bora, vamos embora. Dane-se. Vamos gastar dinheiro e vamos embora. Compramos e fomos. E essa é uma parte importante de deixar claro, cara. Quando eu cheguei lá... Qual foi o nosso planejamento? Você não pega um voo para a Ucrânia. Nós pegamos um voo para a Viena. De Viena, nós alugamos um carro. Entramos na Eslováquia de carro. Atravessamos a Eslováquia inteira de carro. Isso, cara. Estou falando assim. Sete horas de viagem. Para chegar na última cidade antes da fronteira da Eslováquia com a Ucrânia. Que se chama Kosice. Uma cidade que a gente chegou lá. Cara, chegamos sem nada. Chegamos. Chegamos com o carro. Mas a ideia era até Kiev ou não? A ideia era entrar na Ucrânia. Mas a gente não tinha a menor ideia de como entrar. Nem sabia. Como é que entra? Não sei. Até onde a gente pode ir? Não sabemos. Até onde a gente pode ir? Como é que entra? Vamos ver o que vai acontecer. Chegamos lá. Beleza. Chegamos tarde. Dormimos. Acordamos. Aí a gente viu numa praça que estava rolando uma movimentação. Vamos lá ver o que era. Nós conhecemos. E até o meu áudio para você era sobre isso. Nós conhecemos um pessoal. Um movimento. De jovens. Que estavam fazendo doações. Espontaneamente trabalhando. Em pegar doações e levar para a Ucrânia. Espontâneo, cara. Você estava muito empolgado no áudio. Cara. Fala, cara. Puta, que legal. Mas é que é inacreditável. O que eu vi lá, assim, foi uma lição de vida. O senso de civilidade daquelas pessoas é um negócio inacreditável. Tipo assim, um monte de jovem de 18, 19 anos falando. Meu irmão, eu não faço mais nada. Eu fico aqui trabalhando voluntariamente 12 horas por dia. E o clima lá não era um clima pesado. Era um clima... Eu não vou dizer agradável. Mas era um clima de brincadeira. Era um clima de gente jovem. Cara, eu até estava falando. Chegou um leque da Alemanha. Um leque X. Chegou num trailer. E aí pensou simpaticão. Quero ajudar. E você fala, cara. Que coisa que está acontecendo aqui. As pessoas realmente estão fazendo isso. E a gente falou, como é que a gente pode ajudar? Ele disse, cara. Vocês podem ajudar carregando coisa. A gente começou a carregar coisa e tal. Entender. A gente falou, olha, cara. A gente tem rede social grande no Brasil. Vocês querem fazer uma live e mostrar para o Brasil o que está acontecendo? A gente pede doação? Pede. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o Superchat. A gente pede a doação. Está tudo certo. Eu tinha expectativa de gerar uns 2, 3 mil reais. Liguei a live e esqueci de ligar o Superchat, cara. Porque eu sou o maior prego com isso. Cara, liguei lá no celular e falei, puta. Esqueci o Superchat. Aí o Renan falou, cara. Faz o seguinte. Manda pix nesse e-mail. E o que receber a gente vai enviar. Cara, estourou. Deu tipo 250 mil reais. O quê? 250 mil. Os caras não acreditavam. Meu Deus, não acreditam. Cara, vamos fazer o seguinte. Liga na embaixada da Ucrânia. Com certeza deu mais do que se fosse Pix. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Liga na embaixada da Ucrânia. Vê como é que faz agora. Porque nós temos... O que eu faço agora? Aí eles deram todo um procedimento que era super, ultra burocrático. Você tem que pagar imposto. Não é simples, cara. Tem que fazer... Tudo bem. E aí o rapaz que estava lá falou, cara. Vamos fazer o seguinte. Uma parte da doação a gente vai lá e compra agora. Porque os caras estão precisando agora. Eles estavam precisando principalmente de pilha. E kit médico. Cara, a gente precisa de pilha para o Ok Tok do exército. Fomos no mercado. Compramos algumas coisas. Os mantimentos. Fomos na farmácia. Compramos. Levamos para eles. Eu falei, cara. Obrigado e tal. Aí eles falaram o seguinte. Só que agora a gente tem outro problema, cara. A gente precisa levar isso para lá. E a gente não tem gente para ir. Porque a maioria das pessoas que estão aqui ajudando são ucranianos. Se a gente entrar, a gente tem medo de não conseguir sair. Então, por exemplo, tinha muito ucraniano lá que estudava na Eslováquia. Como eu te falei. Então, sei lá. Você tinha lá uma sala de 200 pessoas que eram ucranianos que estavam estudando na Eslováquia. E eles falaram, cara. Quando estourou a guerra, eu não vou voltar para lá. Claro. E se eu voltar, não sei se eu saio. Então, eles estavam convocando não ucranianos para irem lá. Quem vai? Quem vai? Eu não vou. Quem vai? Eu não vou. Eu não vou. Cara, vocês podem ir? E aí, vamos? É, vamos, né? Então, vamos, vamos, vamos. Vamos como? A gente tem os carros, tem os caminhões, né? Tinha os caminhões, as vãs que a gente encheu. Você dirige, dirige, você dirige, dirige. Então, vamos dois em cada carro. O planejamento era o seguinte. A gente vai passar por uma fronteira aduaneira. Não era uma fronteira de pessoas, uma fronteira de produtos. Nós vamos entregar isso aqui numa igreja. Como estavam as fronteiras? Então, até então a gente não sabia. Eles falaram assim, ó. Vocês vão pegar um carro. Vocês vão num comboio. Vocês vão atravessar uma fronteira aduaneira. Entregar isso aqui numa igreja. Que tem um padre lá que vai receber. E vocês vão voltar. Puta, não sei. Uma cidade de fronteira. Perto da fronteira. Eu estou com medo de falar o nome errado, mas talvez seja Uschorod. Acho que era isso o nome. Vocês vão ficar duas, três horas, quatro no máximo dentro da Ucrânia. Ótimo. É segura, é segura. A ideia é vai lá, entrega isso e volta. E volta. Beleza. Fizemos o comboio. A Eslováquia, ela está... A leste. A leste, tá. A oeste, desculpa. A oeste. A oeste. Então, assim, você tem Eslováquia, Polônia. E aí você tem a Ucrânia. E a fronteira mais lotada de todas, a que estava ruim mesmo... Era da Polônia, né? Era da Polônia, porque todo mundo queria ir para a Polônia. Tanto que veio um casal de refugiados, eles passaram pela Polônia e estava uma doida. A Polônia, assim, a Polônia, tanto que quando a gente pesquisou no Google Maps aqui, todo mundo falou, não vá pela Polônia. É. Não vá pela Polônia. É a maior treta lá. Cara, não vá. A gente viu outros países, eu não lembro se era Hungria e tal. Cara, o melhor país, o menos pior para você é a Eslováquia, que é o mais vazio. E, enfim, é onde está mais tranquilo, porque é um país pobre. É um país pequeno também. É um país pequeno, é um país pobre e as pessoas não querem ir para lá. Então, você meio que, ó, sou brasileiro, entrei e saí, tudo bem. Vamos lá? Vamos. Aí, carregamos todos os carros, tal, todo o comboio. Aí, chegou um cara, o cara que era o coordenador de toda essa operação lá. E ele é um cara super rude, cara, super grosso. Vou falar de tempos em tempos aqui, o que ele falou está errado. É uma merda, porque senão, né? Fica a história longa. Nossa, o cara está contando historinha. O que ele falou está errado. Não, e outra, nós vamos chegar lá. Continua sendo errado, tá? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu nem cheguei ainda na outra. É, senão os caras vão falar, nossa, o cara está contando historinha e não vai falar... Continua errado, tá? Mas vamos lá. Da história. Eu estou falando assim, isso eu já estava há três dias lá. E você viu de papelada como que era para atravessar a fronteira, era tranquilo? Eu não sabia nada, cara. Então... Aí, esse coordenador, que ele era um cara super rude, assim... O exemplo que eu dou, que eles me deram lá, é o seguinte. Quando a gente vai pedir, por exemplo, me espera cinco minutos. Como é que você pede? Você fala, meu, você pode me esperar cinco minutinhos? Eu vou ali, já volto. É cinco minutinhos, beleza. Tá. Como é que eles são assim? Me espere cinco minutos. E os caras viram, eles são assim, eles são mais... Diretos. Mais diretos, né? Eles são bem, bem, assim. E esse cara, ele não dava satisfação para a gente, ele simplesmente falou, vocês vão com a gente? Vamos. Então é o seguinte, planejamento é esse, tá, tá, vambora. Me dá aqui o teu passaporte para tirar uma xerox, tirou lá. Cara, a gente meio com medo, mas vambora, seguimos o comboio. Chegamos na despachante aduaneiro, ficou mó tempo lá fazendo toda a burocracia, entramos. Quando a gente entrou, meu sinal foi embora. Acabou o sinal, tal. Aí nós chegamos, e eu tenho tudo isso filmado, cara, eu tenho tudo isso filmado. Eu fiz um vídeo meio de emergência, né? Mas depois eu pretendo um dia contar essa história com calma, mostrar todos os vídeos, tudo. Chegamos nessa igreja, né? A gente entrou, andou lá há pouco, a gente andou, tipo, sei lá, 40 minutos. Nós chegamos numa igreja, que não era uma igreja, era a casa de um padre. Chegou lá, o cara batendo na porta muito forte, assim, sabe? Batendo na porta, a gente, cara, tá meio esquisito isso aqui. Aí chegou o cara, abriu a porta e começaram a brigar, cara. Brigar naquela língua, tudo. Na língua deles. Na língua deles. E eu morrendo de medo, falei, cara, o que tá acontecendo? Aí um jornalista, que inclusive esse jornalista quer vir aqui ser minha testemunha no Conselho de Ética e não tá podendo ser ouvido. Olha que absurdo. Porque não deram prazo pra ele, mas a gente chega lá ainda. Ele me traduziu, ele falou, cara, é o seguinte, tá tendo briga aqui porque a gente chegou muito tarde e eles não tem como distribuir isso amanhã. E aí você tem duas coisas aqui. Você tem as doações, né, tipo de alimentos, etc. Você tem as doações pro exército, que são doações, vamos dizer assim, mais perigosas, né? Não tinha arma, não tinha nada disso. Perigosas em que sentido? Assim, não tem papelada. Então pilha, walk-talk, essas coisas não eram meio que embaixo das doações. E até então a gente, cara, tá, o que a gente faz? Cara, vocês vão ter que ficar aqui. Vocês vão ter que ficar aqui, vocês vão ter que ajudar a distribuir amanhã. Aí eu já gelei, né, cara? Eu já gelei, falei, meu Deus, cara, tô tenso. Eu já tava sem dormir, sem comer há dois dias, né? Porque a gente tava lá ajudando e de repente, ó, nós vamos agora. Não, mas, cara, não dá tempo você ir no hotel. Você tem que ir agora. Vamos aí. Então vamos, então vamos. Chegamos lá, bom, enfim, dormimos, distribuímos tudo. No dia seguinte, cara, alimento, pilha. Encontramos o pessoal do exército. Eles vieram, tirei foto com esse... Um dos caras tava na linha de frente. Eu fiz questão, falei, cara, posso ter a honra de tirar uma foto com você? Ele, claro, tá, eu tiramos, tenho essa foto. Doamos lá as coisas pra eles, tal. Beleza, tal. Bom, vamos embora, vamos embora. Na hora de ir embora, o cara falou, cara, tem mais... Isso a gente passou o dia fazendo, né? Entregando coisas. Eu fiquei 24 horas dentro da Ucrânia. 24 horas. Então, mas como você não falou o lance da fronteira? Não, eu entrei pela fronteira aduaneira. Sei. A gente ia sair pela fronteira aduaneira, que era a fronteira de cargas. Ah, tá. Aí que deu uma zica. Por quê? Na hora de ir embora, o cara falou assim, você não pode... A gente encontrou aqui duas famílias de refugiados e nós vamos colocar eles no carro. Vocês são de fora, vocês vão andando, vocês vão pela fronteira a pé. Aí eu falei, cara, mas tô com medo, porque na fronteira a pé, eu não entrei pela fronteira a pé, eu vou conseguir sair? Aí o cara, cara, vai. Vai porque você vai pra uma fronteira mais leve, que é uma fronteira que a imprensa tá passando. E o jornalista falou assim, vem comigo que eu sou imprensa, você sai também. Falei, tem certeza? Tem certeza? Nós fomos andando, cara. Andamos pra caramba, velho. Andamos sei lá quanto. Andamos muito. Quilômetros? Tipo uns 10 quilômetros. Andamos muito, no frio, cansado e tal. Aí eu cheguei na fronteira. Quando eu cheguei na fronteira, o clima era já melhor. Tá, mas eu não sei se era nessa linha temporal, aquela foto lá, a famosa foto dos coquetéis. Não, não, não. Isso foi durante o dia. Depois que a gente fez toda a entrega, o cara falou assim, olha cara, nós temos... Eu preciso, o comandante lá, o cara falou assim, eu preciso encontrar o prefeito de tal cidade. Vocês não podem ir, que é um encontro diplomático. Mas vai em tal praça que eles estão recolhendo ali e tal, coisa pra fazer com que tá um motor. Eu falei, cara, em uma praça aberta, pública? É, uma praça aberta. Não é possível. Então vamos lá ver enquanto você faz isso. E a gente foi e a gente encontrou. O que que era? Cara, uma praça, mesmo uma praça, onde crianças, adultos, senhores, e isso é uma coisa, cara... Assim, num senso de civilidade absurdo, indo lá pegar a garrafa, pegar combustível e levar pra fazer coquetel molotov, cara. Nós vamos defender o nosso país até o fim. Pegando isopor, ralando isopor, porque quando você rala isopor, não sabia também. Você põe o isopor dentro do coquetel molotov, quando estoura tudo lá, o isopor gruda na pele, dá mais eficiência, fica queimando por mais tempo. Cara, uma coisa completamente fora da nossa realidade. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, que coisa louca, cara, que coisa transformadora, tal. Beleza, vivemos tudo isso. Mas você fez o coquetel? Encontramos os caras, tal. Fiz tudo isso, depois desse coquetel eu te explico. Porque é isso que deu a confusão. Não, isso aí é menos, mas depois eu te conto essa parte. Não me enrola não, cara. Não, não vou te enrolar. Fomos embora, na hora que fomos embora, o cara falou, cara, encontramos casais aqui de refugiados, nós vamos levar, vocês vão ter que andar. Tudo bem, vamos andar. Aí a gente começou a voltar. Isso já era, tipo, eu nem sei te dizer, umas sete horas da noite por aí, já era escuro, já estava escuro. Quando eu cheguei nessa fronteira, que são duas fronteiras, a fronteira são duas, a parte da Ucrânia e a parte da Eslováquia. Quando eu estava na parte da Eslováquia, da Ucrânia, que nós chegamos na fila, o cara falou, aí eu vi a bendita fila, né? Cheio de gente. E o clima não é, é uma coisa difícil de te explicar aqui, mas assim, não era o clima. Eu imagino o clima tenso. Não era isso. Choradeira, gente com filha. Não é isso. Não era isso. Era uma fila, e eu tenho tudo isso filmado, era uma fila de pessoas recebendo chá, recebendo pão. O pessoal tratando você, cara, super, você não tem noção de como que é. Cara, boa noite. De onde você é? Sou do Brasil e tal. Pô, que legal, cara. Você viu fazer o que aqui? Pô, vim mostrar aqui a realidade. Pô, que legal. Espero que você tenha sucesso no que você está fazendo. Assim, um clima, cara, as pessoas te tratam super bem, é um negócio super diferente do que você espera aqui. Os policiais, tudo diferente.